Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha encher o seu coração nesta noite, que o senhor faça uma obra linda na sua vida e que ele traga o descanso que você tanto precisa depois de um dia cheio de batalhas. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho te entregar uma palavra de Deus que vai te dar ânimo e vai te mostrar que você não é qualquer pessoa, você é um filho ou uma filha do Deus Altíssimo, amém? E isso faz de você alguém mais do que vencedor. E no final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, pela sua família e eu creio que essa corrente de oração vai se fortalecer a cada dia e que o senhor será glorificado mais uma vez. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, clica aqui no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, alguns passam por mais, outros por menos, mas é certo que as aflições e as lutas fazem parte da rotina de todo mundo que vive nesse mundo mal, injusto, que foi corrompido pelo pecado e que é governado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. E é importante você saber disso porque Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Se Deus fosse o Deus deste mundo realmente, não haveria tantas tragédias, aliás, não haveria nenhuma tragédia, não haveria morte, dor, sofrimento, mas quando o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, o pecado, ele vem se espalhando e todo mundo já nasce com essa raiz de Adão, essa raiz pecaminosa e quando deixamos de ser criança, nós entramos nessa fase onde o pecado começa a dominar e Jesus disse que aquele que peca se torna escravo do pecado. Então, tem muita gente aí que faz besteira, faz coisas erradas e ela não consegue se libertar disso. Tem muita gente que às vezes comete um assassinato e a pessoa só vai ter noção da gravidade do que ela fez depois que ela tá lá na cadeia presa, porque o inimigo cegou os olhos dela, o inimigo aproveita que a pessoa não quer buscar a Deus e ele então tenta contra aquela pessoa, ele manipula, entendeu? Então, nós precisamos nos encher de Deus e é por isso que eu senti no meu coração de orar com vocês todos os dias, porque não adianta nós orarmos só uma vez, fazemos aquela oraçãozinha rasa, sabe quando você fala assim, senhor, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Não é isso, nós precisamos primeiro, nos encher da palavra de Deus, porque é ela que nos guarda, ela que protege o nosso coração, ela que nos dá sabedoria, temor a Deus, tantas coisas boas e a oração é que vai nos manter de pé, a oração que vai nos ajudar a manter vigilantes contra os ataques do inimigo. Então, todo dia, irmãos, é importante nós unirmos a nossa fé. Então, como eu estava dizendo no começo dessa mensagem, a vida é uma batalha constante, é um campo de batalha e se nós começarmos a achar que a vida é difícil demais e nós queremos desistir a cada problema que surge no nosso caminho e o desânimo vai tomar conta de nós e não é isso que Deus espera de você, porque a Bíblia nos diz que ele nos fez mais do que vencedores através do seu filho Jesus e quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, percebemos que ele entendeu isso muito bem, ele era um homem que perseguia qualquer pessoa que pregasse a respeito de Jesus e das suas obras, até que um dia a Bíblia diz que uma luz vinda do céu brilhou no caminho de Paulo e ele ouviu a voz do próprio Jesus falar com ele. Olha isso, naquele momento Paulo descobriu que Cristo realmente tinha ressuscitado e que nem a morte pôde vencê-lo e a partir daí cê sabe o que aconteceu, né? Ele se tornou um seguidor de Jesus, ele começou a evangelizar em todos os cantos do mundo e a maioria dos livros do novo testamento foram escritos por ele, mas o que que aconteceu? Ele começou a ser perseguido, isso mesmo, justamente por aqueles que não aceitaram a sua conversão. Você que está me ouvindo agora, talvez você é a única pessoa na sua família que agora decidiu seguir Jesus. Pode se preparar, o inimigo vai se levantar, ele vai usar as pessoas mais fracas, mas não desanime, porque Jesus está com você, tá bom? E Paulo também não desanimou, sabe o que aconteceu? A fé dele se tornou inabalável, porque ele sabia que agora ele estava do lado do vencedor, amém? Então vamos ver o que ele disse em Romanos capítulo oito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. E você sabe o que que significa ser mais que vencedor? Significa que quando uma aprovação vem, você já sabe que a sua vitória está garantida. Cristo, meu irmão, venceu tudo na cruz em seu lugar e agora você não tem que se preocupar ou ficar com medo, Jesus está do seu lado e você pode até se sentir pequeno diante dos desafios, assim como Davi diante do gigante Golias, mas mesmo com apenas algumas pedrinhas nas mãos, a Bíblia conta que ele tinha certeza que Deus daria vitória a ele e você também tem que ter essa mesma fé, quando você acorda pela manhã, você já tem que acordar animado, crendo que Deus vai estar contigo, amém? Eu sei que não é nada fácil enfrentar os nossos gigantes, mas nós não podemos desistir, porque com Cristo ao nosso lado, somos mais que vencedores e não tem nada neste mundo que possa nos separar do amor dele. Então, quando você se sentir sufocado pelas circunstâncias da vida, lembre-se que o senhor te ama e por isso você vai vencer mais uma vez essa batalha, amém? Então, pare de se preocupar, pare de ficar focando na derrota, lembre-se das vitórias que você já teve no passado e com certeza você vai se lembrar dos momentos em que você achou que não daria conta e mesmo assim você está aqui hoje, não é verdade? Essa é a prova de que você é um vencedor e tem algo muito importante que eu preciso te falar agora, as suas palavras fazem a diferença no reino espiritual, então tome cuidado com o que você fala no seu deserto durante as lutas, porque as suas palavras te afetam, elas podem te fortalecer ou elas podem te enfraquecer, dependendo do que você diz. Então tenha bom ânimo, seja uma pessoa positiva, uma pessoa que profetiza, sabe? Eu me lembro que durante muitos anos eu passei por um deserto muito grande e é interessante que esse deserto nunca acabava, eu saía de um, já entrava em outro e eu muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu sempre profetizava, um dia eu vou falar de Deus pras pessoas, um dia eu vou ter um casamento abençoado, um dia Deus vai fazer uma obra linda através de mim e hoje eu vejo irmãos que tudo que aconteceu na minha vida foi resultado daquilo que eu profetizava, então é muito importante você dizer somente coisas que vão te edificar, assim como Jó, a própria esposa de Jó falou, Jó, morre, por que que cê não morre? A tua vida é uma desgraça, tudo tá dando errado, sua vida é um fracasso e antes de você morrer, amaldiçoa o teu Deus, porque o teu Deus tá permitindo isso, teu Deus é mal e Jó falou pra aquela mulher, mulher, você não sabe o que tá falando, você é louca, você acha que eu vou aceitar somente o bem de Deus e não o mal? Se Deus tá permitindo isso, eu não importo, eu vim nu e eu vou voltar nu pro meu Deus, eu vou louvar o senhor todos os dias e essa declaração de fé de Jó fez toda a diferença, porque a Bíblia diz que Jó não pecou em nenhuma de suas palavras, aleluia, meu irmão, não peque mais com as suas palavras, quando você joga uma palavra negativa no reino espiritual, o inimigo pega aquela palavra pra te desanimar, pra jogar mais setas negativas na sua vida e tem muita gente que tem fracassado, porque a Bíblia diz que as palavras têm poder, tanto para a vida quanto para a morte e por isso nós vamos orar agora, você que foi tocado por essa palavra, você vai profetizar, amém? Crie esse hábito na sua vida, comece a profetizar a vitória e a vitória vai chegar, mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai ter que se render e ele vai ser derrotado mais uma vez, porque a Bíblia diz que se nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, amém? Então, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida e você vai orar junto comigo também, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer pai, pelo dia que o senhor nos proporcionou, para te agradecer porque o senhor tem sido fiel, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando somos infiéis. Oh Deus, obrigado por essa mensagem que o senhor colocou no meu coração, eu creio que tocou no coração de muita gente e eu te peço, meu pai, que o senhor derrama do teu cuidado nos mínimos detalhes, que o senhor resolva as nossas pendências, pai, quantas pessoas estão com a vida bagunçada, a vida desorganizada, atribulada e o senhor mesmo disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, por isso eu te peço, senhor, acalma o nosso coração, senhor, nesta noite, queremos pedir que o senhor lembre essa pessoa que por mais que ela vive em um mundo mal, injusto e que é governado pelo inimigo, ela não precisa baixar a cabeça, meu pai, ela não precisa desanimar diante das lutas, porque a tua palavra nos diz que em Cristo, que morreu e venceu o pecado, nós somos mais do que vencedores. Eu sei que nós somos seres humanos e que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós nos abalamos diante das dificuldades, mas quando isso acontecer, meu Deus, levanta a cabeça dessa pessoa, faça ela enxergar que junto com cada aprovação existe o livramento e existe uma grande vitória, assim como Davi, que esse irmão também tenha coragem diante dos seus gigantes e que ele acredite que é possível sim derrotar o inimigo através da nossa obediência ao senhor, através do nosso desejo de te glorificar, senhor, nós te louvamos meu pai e te pedimos também que o senhor dê sabedoria para que essa pessoa usa as palavras dela para fortalecê-la nos momentos difíceis. Não deixe meu pai, ela reclamar, toca no coração dela, convença a gente do pecado, pai, porque nós muitas vezes ficamos tão apavorados com as lutas que pensamos até em desistir, mas não deixe que isso aconteça pai e desde já já te agradecemos e te louvamos por tudo que o senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o senhor ainda fará em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer por esse momento, você que permitiu que eu entrasse aí na sua casa, eu não conheço a sua vida na intimidade, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que o meu Deus, ele trabalha de forma parecida na nossas vidas. Não deixe de compartilhar essa mensagem, tem muita gente esperando ouvir uma palavra, leva essa mensagem adiante, amém? Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade, é que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso, eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado jornada da fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro, você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele, você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério, alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. e aí 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 e aí